Olá, boa noite amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu vim fazer mais um vídeo com a Flor Cadupul, a Dama da Noite. Olha que maravilha como ela é atrás, o cabo, né? As pétalas que viram todas para trás, agora é 11 horas da noite, ela está totalmente aberta, maravilhosa. Aqui são aqueles dois pés antigos que eu tenho, duas plantas antigas. Aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Esse é o botãozinho pequenininho. Esse botãozinho vai acabar abrindo daqui mais ou menos uns 15 dias, né? Bem pequenininho. Olha aqui, que coisinha linda, ó. Bem petitico, né? Ó. E aqui, quando a flor vira assim para cima, ela leva uns dois dias para abrir, certo? Então, ela fica para baixo, pendurada para baixo, né? Ela vai crescendo, esse petitico aqui, olha, por exemplo, né? Aí, ela vai crescendo, 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 crescendo. Na hora que ela virou para cima, você que tem a Dama da Noite, ou a Flor Cadupul, ou a Rainha da Noite, ela virou para cima, dali no máximo duas noites ela abre. Eu vou mostrar a minha outra planta. Essa daqui acabou abrindo do lado de dentro da área, que a folha dela veio para cá e acabou abrindo aqui. Olha que lindo, gente, com o fundo da parede amarela. Bom, já vai se inscrevendo no meu canal, canal, tocando o sininho, ok? Dando um joinha para mim, tá bom? E eu vou mostrar do lado de lá, que é a planta inteira com as flores. Gente, olha dentro dela. Ela tem essa florzinha aqui na frente. Olha que chuchu, gente. Todo o pólen dentro dela, maravilhosa, perfumada. Deixa eu mostrar do lado de cá para vocês verem como que ela é atrás, olha, que aqui está bem clarinho, dá para ver. Certo? Ela sai, olha, tá vendo? Das nervuras da folha. Então, ou sai uma folha, ou sai uma flor. Olha só que interessante. Aí eu vou mostrar do lado de lá, a planta com as outras flores. Eu tive que acender a lanterna do celular, né? Porque aqui fora já está mais escuro, não é? Dá para vocês verem. Essa daqui abriu ontem à noite. Então, aí, olha, ela fecha, né? E vai abrindo outra. Ela dura horas. Olha, só que apetitiquinha. Essa vai abrir daqui mais ou menos um mês, se eu não quebrar ela antes, né? Então, essa minha planta, ela está aqui fora no sol da manhã, mas eu não vejo a hora de colocar dentro do meu orquidário, porque ela está ficando com as folhas amarelas, tá vendo? Ela gosta, só que ela está sentindo um pouco. Cheia de botõezinhos, ela está com oito flores abertas. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosa essa flor cadupu. Eu não canso de fazer vídeo dela, não canso de mostrar essa planta maravilhosa. Certo? Então, compartilhem com seus amigos, com suas amigas. Essa é a original, certo? Conhecida como dama da noite, rainha da noite, flor da noite. Ela dura algumas horas. Ela começa a abrir umas nove e pouco da noite. Quando for umas cinco horas da manhã, ela já está fechando. Aqui na minha região, porque eu já ouvi gente falando que ela fechou às sete horas, oito horas da manhã. Mas, aqui na minha região, eu nunca vi acontecer isso. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem com essa imagem maravilhosa. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau.